Ah, vamos lá, se você pudesse transformar em um carro, qual carro você se transformaria? Vai, conversível ou se é uma Ferrari? Você se transformaria no conversível ou na Ferrari? Ah, não sei. Ô, mas você só pode se transformar em um, um só, qual? Vai, uma Ferrari, correndo, corrida. Correndo, corrida, eu transformaria naquele carro que são automotivos. Estourar, a janela do vizinho, pam, pam, pam. Vamos lá, passo a pergunta aqui. Se você pudesse ganhar um milhão de reais por mês, só ficando em uma sala totalmente escura, sentado em uma cadeira por oito horas por dia. Lógico, ia ter final de semana, mas um milhão de reais por mês. Mas eu posso ficar. Por mês não, é, por mês. É, tá bom. Eu acho que eu só ficaria em um mês, porque eu ia ganhar um milhão. É, mas assim, não tem nada pra você ver na sala. É oito horas sentado na cadeira, só olhando pro nada, olhando pro escuro. É, mas aqui, eu levava um celular lá pra... E se não pudesse levar o celular? Como é que você ia fazer? Situação, tá brava agora. A sala foi trancada com cadeia desse tamanho. Como é que você ia fazer, Gi? Vai, vai dormir. Dormir, dormir. Tá escuro, parece que tá abrindo aqui, eu dormi a porra. Like pra parte do dois.